Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre esse filme chamado A Forca 2, esse é o 2, não sei porque que eu tô vendo aqui mas tá escrito A Forca só né, A Forca 2, que A Forca 1 é daquele filme dos caras que invadem o colégio e tem uma seita pro cara que morreu lá, beleza, ignorando essa parte do filme do 1, vamos para o 2 tudo começa com uma menina chamada Auna, no dublado chamada de Ana, mas o nome dela é A-U-N-A, Auna beleza, ela tá se mudando, chegando numa nova cidade, num novo colégio, na verdade essa foi uma bolsa pra estudar pelo jeito, pra estudar nesse novo colégio que é muito bom, né, e ela vai morar com a irmã mais velha pra poder, é, pra poder ficar perto, ficar perto do colégio né, pra ela poder estudar e esse colégio tem teatro, um colégio muito famoso, que vários atores famosos saíram desse colégio e ficaram famosos através de peças que fizeram nesse colégio, ficaram conhecidas e tal e ela tem um sonho de ficar conhecida no mundo né, do Youtube, já começando né, com artes e peças e interpretação e com vídeos que ela faz lá, contando histórias, brincando, falando com as coisas que ela faz e beleza, ela fez até um vídeo com uma tabuid, é o vídeo mais conhecido dela né, não muito conhecido, ela tem poucos inscritos, mas ela tá tranquila, tá vivendo a vida dela, seguindo lá o sonho dela que é ser atriz ela sofreu muito da mãe e do pai, que o pai e a mãe não acreditavam nela, nunca diziam que ela ia ser possível não diziam que ela ia acontecer com ela e tal, né e ela meio que acreditava nele, não acreditava no potencial dela e beleza, ela tá nessa nova colégio, indo lá, vai, vai, vem, vai, ninguém conhece ela fica meio assim né, ninguém conhece ela, né, aluna nova aluna nova do colégio e tal, né, e o pessoal vivendo a vida normal, vai falando e tal até que ela entra na aula de teatro, tenta se apresentar uma vez, dá errado, né daí ela vai e descobre esse vídeo sobre a tal forca né, essa tal forca aí, que é um, é uma peça de teatro, onde um cara morreu, né, no filme 1 ele morre lá no meio da peça e fica meio amaldiçoado dessa peça e ela começa a ler sobre essa forca e se interessar daí, um cara lá no YouTube chama uma conversa com ela, não sei, eu não lembro se tem chat no YouTube eu acho que não tem, se fosse no Facebook, sei lá, no Instagram eu ia dizer, não, tem chat, no YouTube eu não lembro de ter chat, de poder mandar chat e conversar com a pessoa através do YouTube né, por comentário sim, mas, sim, não, mas tudo bem daí tá, beleza alguém chama ela e fala assim, ah, por que você não faz sobre, um vídeo sobre a forca e tal, né daí ela fala assim, a forca, a forca, ela não conhecia, né, daí ela foi atrás e descobriu toda essa coisa pesada, esse vídeo do pessoal, né, fazendo uma brincadeira até ela descobre um vídeo do começo do filme, que mostra um pessoal brincando com essa forca aí daí começa a acontecer umas coisas estranhas, uma coisa na tela, começa a balançar a casa e tipo, acontecendo umas coisas estranhas que aconteceram com ele, né e aí o vídeo acaba sem ela saber o que aconteceu com essas pessoas daí, beleza, ela descobre tudo isso aí, né, daí ela vai ler um pouco sobre isso aí né, no começo, no primeiro vídeo, digamos assim, não acontece nada né, só que os inscritos começam a ver uma mesa que se mexe atrás dela e ela não chegou a perceber daí ela começa a bombar de visualização no vídeo, né, tipo, um milhão de visualização e ela fala, nossa senhora, e agora, o que eu faço, né, comecei a conseguir estourar num bagulho de visualização agora vou começar a ficar conhecida e tal o pessoal começa a se inscrever, ela começa a ficar conhecida no YouTube né, e o pessoal fica pedindo, é, faz mais, faz mais, faz mais, faz mais e aí tem um cara lá que chama Almost Famous 99 tipo, quase famoso 99 e fica mandando mensagem pra ela, faz isso, faz aquilo e ela começa a ficar obcecada por essa coisa da forca aí né, começa a ficar obcecada, 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 obcecada cada vez mais querendo ler sobre isso e fazer os vídeos pra poder ficar famosa então ela fica obcecada pela fama, né, e ela vai ficando obcecada cada vez mais né, e ela começa a ver vídeos, né, de coisas acontecendo e isso já cai um pouco na realidade, né, porque ela entra num site onde entra vídeos ao vivo do nada onde tem uns vídeos que nem aconteceu, tá acontecendo, assim, umas coisas meio loucas, nada a ver isso meio, e fica meio fora da realidade, né, mas é um filme que temos que fingir que é possível, né, coitado beleza, e ela começa a ficar obcecada, ela começa a perder o sono começa a ver esse Charlie Charlie, que é daquele desafio antigo que tinha que invocava o espírito Charlie Charlie, are you there se perguntava se o Charlie tava aqui né, e virou uma febre na internet lá nunca existiu, né, então é, daí que vem o Dada Forca daí cada vez que ela vai ficando mais obcecada, ela vai ficando pirando, né começa, daí ela começa a se encontrar com um carinha que se chama Cage que os pais dele são famosos né, e ele começa a meio que namorar ela daí ela começa a cada vez mais obcecar, ela começa a se afastar dele e daí esse Almost Females esse quase famoso começa a mandar mensagem pra ela dizendo que ela tem que realizar ler o livro até o final, que vai dar tudo certo que ela vai conseguir fazer o o enforcamento perfeito né, fazer o ato e ela começa a ficar famosa no colégio começa a ficar conhecida porque ela é a partir do momento que ela começa a ler sobre esse essa forca aí ela começa a meio que conseguir interpretar tão bem que chama a atenção do professor dela quer dizer que ela vai ser uma nova estrela de Hollywood né, da Broadway da Broadway? da Broadway, eu acho que é da estrela da Broadway que vai fazer com muita fama e tal né, e ela vai cada vez se afundando cada vez mais ficando mais psicótica mais louca né, e daí eu lembrei que ela fez essa menina que fez o filme essa álbum, né e ela é daquele filme é like, share like, share e subscribe acho que é isso que é um filme antigo também um filme de terror que no final ela mata o cara ela vai atrás dele pra matar o cara ela vem namorar dele pra vir atrás dele pra matar o cara e o outro salva ele também tipo, esse outro filme é sobre obsessão daí tá, beleza ela tá lá né, cada vez não obcecado pelo coisa pelo filme daí começa a as pessoas ela fica vendo um cara com uma forca ali atrás dela e aparece na casa dela e aparece pra irmã dela e todo mundo começa a ficar obcecado e ela começa a ver uma menina lá que tava com machucado no pescoço dizendo que ela tava quase no final do da peça e ela tinha que completar um enforcamento e tal não sei o que e ela faz uma live não sei como né que permitiria o YouTube ela se enforcar né ela ia se enforcar daí essa menina vê essa live e começa a surtar e começa a conversar com a menina e pedir a ajuda dela diz que a gente pode se ajudar e começar a falar pra ela não se mata não se mata a gente pode se ajudar a gente pode se ajudar até que deitar um dia lá do nada elas estão lá a menina e o o Cage que é o namoradinho dela lá eles conversam e tal ela fala tudo o que tá acontecendo ele fala assim não, isso não vai acontecer eu tô aqui pra te perseguir do nada chega um cara e pá pá derruba os dois né isso é o final do filme né derruba os dois e tal daqui a pouco eles aparecem a corda eles estão pendurados por uma forca tipo num tipo numa coisa da idade média lá que o pessoal assim forcado né eles estavam pendurados lá esperando pra ser enforcado né daí o cara fala assim você deve você deve escolher ele quer um sacrifício você deve ficar com o que você quer daí o cara fala assim não eu vou o Cage esse aí né fala assim eu vou eu me sacrifico pela causa né você deixa ela em paz ela pode viver sozinha e tal viver bem agora não sei o que daí o cara puxa o negócio dele e daí o que ele é enforcado daí ela fala não 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 começa a chorar e desesperar daqui a pouco puxa o negócio e ela morre também é enforcada daí do nada corta a cena assim vai pra outra cena vai pra outra câmera como se fosse eu botar a câmera daí esse Cage eles começam a tirar esse Cage lá que tava pendurado né que na verdade ele não se enforcou nada daí começa a surgir um monte de gente com com um saco na cabeça como se fosse um um enforcador como se fosse um carrasco né né meio que dando uma explicação pro primeiro filme como se não não é pessoa não é é que existia esse espírito é tipo pessoas que estão participando de uma seita mas não dá pra entender se realmente é sobrenatural se existe esse tal Charlie Espirito e essa seita começa a se unir ali um monte de gente tira massa então mostra lá os moleques que fizeram o vídeo lá mostra aquela que diz que ia se enforcar mostra os outros moleques eu acho que tem uns outros do filme 1 também ali que aparece ninguém que dá seita e mostra esse Cade ele levantando e saindo tirando também a a máscara né chegando perto da câmera e falando assim aqui é o quase famoso 99 e aqui isso foi o ritual de enforcamento perfeito né acho que foi a forca perfeita uma coisa assim ele fala tipo eles planejaram tudo isso a sequência de vídeo acontecimento a atração dela por ele na chegada dela eles planejaram tudo pra ela pra ela poder no final fazer o enforcamento perfeito que era o que eles queriam não sei se é tipo uma oferenda pra esse Charlie se esse espírito existe ou não fiquei meio confuso quanto a isso se ele realmente existe ou não esse espírito no filme ou se é tipo uma oferenda pra um espírito que eles querem alguma coisa pra realizar algum desejo deles alguma coisa assim ou uma brincadeira né que eles queriam fazer sei lá que acabou na morte dela que eles queriam realmente isso então tipo tudo que acontece no filme é pra ter o fim dessa aona ser enforcada porque ela quis ser enforcada né e realizar o tal do enforcamento perfeito esse filme tem no Prime Video né na Amazon Prime Video recomendo vocês ver tire suas conclusões não achei lá grande coisa o final me surpreendeu na verdade que eu pensei que ia ser outra coisa o final né mas é isso aí não se esqueça de se inscrever e dê seu like até mais